Prime Business. Oferecimento Sandaliaria. Os brindes personalizados para o final de ano estão aqui. Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Olá amigos do Prime Business. Hoje o nosso programa começa lembrando que um menino, um dia, chegou aqui como todos nós neste mundo. Sem vestes, indefeso, frágil. E sobre ele, naquele momento, recai o peso dos erros de uma humanidade inteira. Sua vida seria uma luta entre aceitar carregar esse fardo, ser tentado a ter reinos ou voltar para a casa paterna por não suportar a missão a ele dada. E nesta semana, é preciso com mais intensidade que em outros dias, visitar essa história e pensar neste exemplo dele que abriu mão de sua tranquilidade para dedicar um pouco de sua existência para salvar o próximo. É momento de pensar e agir além desta data, para ajudar quem precisa. Nós do Prime Business desejamos que você possa ser luz para alguém. E se precisar, que uma dessas luzes chegue até você. Tenha um festivo e feliz Natal. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e pelas ondas da rádio Hits Prime, pelas redes sociais do Portal 93, o Prime Business começa em 3 segundos. Prime Business, com Daniel Ludwig. Na Sinop de 1979, quando a indústria madeireira era a força motriz econômica da cidade, um pai de família chega para entrar em sociedade de uma madeireira. Mas a parceria não vingou. E de futuro proprietário, esse pai vira funcionário. E não tendo um grande salário naquela época, lá por 1982, o filho que tinha 10 anos de idade já vai para o mercado de trabalho. Com o tempo, esse menino se gradua a marceneiro, que após anos trabalhando na área e depois de uma passagem como empresário no ramo de transportes, começa o próprio negócio seguindo a marcenaria. E hoje, perto de completar seus 20 anos de trabalho, ora como funcionário, e seus 20 anos, ora como empresário, ele sabe bem o que é estar dos dois lados. E vem compartilhar conosco experiências e conselhos. E aqui, nós recebemos hoje o proprietário da Secato Móveis, Gerson Secato. Gerson, muito bem-vindo e muito obrigado por dedicar esse tempo aqui conosco. Eu que agradeço. Uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom. Gerson, para começar, lá em 2004, você já era um empresário, mas era no ramo de transportes. Tinha caminhões, mas também trabalhava como marceneiro. Mas nesse período, você resolve que vai ser empresário do ramo de marcenaria, montar a sua própria marcenaria. Quem iria manter o pão à mesa seria justamente os caminhões. E você tem uma situação não muito agradável com os caminhões nesse momento. O que foi essa história? Como você transpõe esse momento? É, eu tinha, nós tínhamos dois caminhões, em sociedade, eu e minha irmã, né? Então, e eu trabalhava como marceneiro, para poder, eu fiquei um tempo na estrada, não muito, né? Foi mais ou menos dois anos. Teve na boleia do caminhão por um tempo. E aí, eu tinha uma filha pequena, na época tinha só uma filha, mas então já sentia a necessidade de ficar mais junto, mais perto de casa, né? Então, nós contratamos motorista para os caminhões e eu ficava aqui na cidade, administrando e trabalhando. Até que roubaram os dois caminhões no mesmo momento. Os dois de uma vez? Dois de uma vez, no mesmo lugar. Os motoristas eram dois irmãos, eles ligaram, eles forçaram para jantar e quando voltaram, os caminhões não estavam mais. E aí, como é que transpõe isso? Você vai começar, estava no momento de começar a fábrica, a secar? Estava na situação que nós já tínhamos visto, já tinha até conversado com o meu patrão, eu e o meu irmão na época, nós abrimos sociedade. Então, eu já tinha conversado com um proprietário de uma marcenaria que tinha fechado e que nós alugaríamos a marcenaria dele, para começar o nosso negócio, né? Ele, um dia conversando, ele me propôs e aceitei a proposta, passei a ideia para o meu irmão, ele gostou também. E a gente já tinha mais ou menos se comprometido de que em 60 dias nós deixaríamos o serviço e iniciaríamos o nosso negócio. E no meio do caminho... Rouba os caminhões. Rouba os caminhões. Ou seja, o ganha-pão que você ia ter ficou em dívida... Virou em dívida, porque ficou... os caminhões tinham acabado de ser quitados, né? Mas a gente não tinha reserva, então tinha o giro dos caminhões, quer dizer, toda a despesa do mês dos caminhões era paga pelo frete dos próprios caminhões. Então, quer dizer, os caminhões desaparecem e ficou as despesas de 30 dias de dois caminhões. Sem caixa e tendo que começar o negócio. E tendo que começar o negócio. Esse foi o nosso começo. Aluguel, funcionário, vida... Como é que você... Funcionário, a gente tinha um, que era o funcionário antigo, o dono do barracão, que ficou lá com a gente e a gente trabalhando, eu e o meu irmão trabalhando. Então, negociei com o proprietário que a gente pagaria o primeiro aluguel, não adiantado, mas após 30 dias, após o vencimento, ele topou e... E as dívidas do caminhão? As dívidas dos caminhões, fui visitando as empresas, ligando para quem era de fora, explicando a situação, que eu não tinha recurso, não tinha como saudar e também não tinha uma previsão exata, mas é um momento que a gente... Que eu lembro, assim, com muita gratidão, né? Que eu não tive nenhuma empresa que não compreendeu e não aguardou. A gente quitou, pagou todas as dívidas, com prazo de mais ou menos um ano, né? E todas as empresas foram muito solidárias, né? Falaram, ó, quando você tiver dinheiro, você vem aqui e paga. Nós não vamos nem ligar, tipo, cobramos. Tinha a verdade por trás, então eles entenderam. Precisou uma negociação, ou seja, tinha algo e começou do zero de novo. Nossa! Falando em começar do zero, hoje você é um exímio, fabricante dos, vamos dizer assim, um dos melhores móveis planejados, planejados não, sob medida de sinop. Como é que, que formação você teve, se graduou, qual curso, como é que é a história do Gerson para chegar e você tocar uma marcenaria, entender o que é uma marcenaria? Eu nunca fiz um curso de marcenaria, né? Até na época tinha o Senai, ele oferecia curso de marcenaria, mas eu nunca, eu nunca fiz. Então, pela necessidade, lá atrás, né? Imagina um pai de família que, né? Que é o meu pai, que eu tenho uma gratidão muito grande, ele deixou, ele deixou a maior herança que a gente pode ter, né? Do meu pai e da minha mãe, que foi educação, trabalho, orientação, sempre falando que a gente tinha que ser honesto, correto com as coisas, né? Ter respeito, né? Essa coisa que vem de herança de família, né? Então, esse é o patrimônio que meu pai deixou e que não tem valor, né? Mas, na questão material, ele não tinha condições de nos ajudar a começar o negócio, né? E a gente precisou trabalhar muito cedo, que nem você colocou com 10 anos de idade, tinha que colaborar nas despesas de casa. A gente trabalhava para ajudar em casa, não para pegar dinheiro. Era para manter a casa. Todo salário, ganhava meio salário mínimo, trabalhava meio dia, e meio dia estudava. Então, meus pais também nunca abriam mão da gente estudar, né? Então, esse meio dia que trabalhava, recebia meio salário, entregava para a mãe, para as despesas. Então, a minha formação foi essa. A gente está aprendendo na prática. Mas você começou varrendo o chão, não foi? Sim, eu comecei como faxineiro da antiga Famosio, acho que foi a primeira fábrica de imóveis de Sinopoli, 40 anos atrás. Faz tempo. Mas como é que você entra na marcenaria? Então, você entrou varrendo o chão, mas como é que você, de repente, se torna um marceneiro? Então, vamos dizer assim, como a gente procurava, queria, queria, tinha uma vontade muito grande de olhar assim, e ver os marceneiros, não, eu quero ser marceneiro, não quero ser faxineiro, né? Não quero ficar... Era o exemplo ali. É. Então, eu fazia rapidamente a faxina e colava nos marceneiros. Posso ajudar? Me deixa fazer isso. E aí, rapidamente, foi com questão, menos de seis meses, eu já não fazia mais faxina. Eu já montava cadeiras, depois comecei a fabricar cadeiras, balcões, e eu, com 13 anos, eu fabricava móveis, né? Já sozinho. Sua formação foi ali na prática? Foi na prática, 100% na prática. Ou seja, o que a gente vê hoje, começa lá naquele menino insatisfeito em ser o faxineiro, querendo ser o marceneiro. Ser o marceneiro. Que bacana, que bacana. E aí, assim, sempre dentro da marcenaria, então, com 15 anos, eu era já um profissional, o marceneiro fazia qualquer serviço, trabalhava por comissão já. Fez a famosa faculdade da vida. Que bacana, com muita vontade, então. Gerson, é... Gerson, pra quem não sabe, pra quem nos acompanha não sabe, Gerson é faixa preta de Karatê. E eu queria... Aposentado. Aposentado. Não participa mais de competição hoje. Mas, Gerson, eu queria que você compartilhasse conosco, a lição que vem desse esporte. Todo esporte deixa pra gente uma lição. E eu queria que você compartilhasse a lição que vem desse esporte que você dedicou tanto tempo. Mas isso você fala pra nós depois do comercial. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí Estamos de volta com o Prime Business, eu sou o consultor Daniel Ludwig e hoje estamos conhecendo o empresário Gerson Secato. Seguindo com o programa Gerson, antes do intervalo a gente falava que como faixa preta de Karate, ou seja, alguém que se dedicou a esse esporte até o nível, a graduação máxima, ou seja, chegou no estágio do faixa preta. Quem se dedica tanto tempo a um esporte desses deve trazer para a gente uma lição. Eu queria que você compartilhasse com quem está em casa que lição vem dessa dedicação ou desse esporte. Eu queria aproveitar a oportunidade para deixar aqui a minha gratidão ao professor Luiz Carneiro, que é um grande professor de Karatê. Eu sempre desde pequeno admirava as artes marciais e com 17 anos que eu comecei a praticar. Com 17 anos eu conheci o professor Carneiro e comecei a praticar. E me apaixonei pela arte. E eu tinha um... o meu pai ele sempre falava assim que... que ele admira... meu pai, ele serviu o exército, né? Não seguiu carreira militar, mas ele serviu o exército. E ele falava pra gente, ele falava pra gente que... é... a pessoa, ou... o... o... quando entra no exército sai... entra o moleque e sai um homem, né? Porque se ele se ele não aprendeu a ser homem antes, quando ele entra no exército, ele... ele sai homem de lá. Homem não no sentido de... de órgão sexual, vamos dizer... mas no sentido de... 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 aprender a ter respeito respeito essa questão de respeito a hierarquia, vamos dizer tem gente que acha que todo mundo é igual não é, o pai o pai e o filho tem diferença esse conceito de pai amigo do filho, eu não concordo eu acho que o pai tem que ser amigo, mas sem perder a posição do pai porque ele nunca se iguala o filho, como é que um pai vai dar uma lição para um filho se ele é um igual então tem coisas que tem uma hierarquia que precisa existir para que a gente aprenda a ter respeito pelas coisas, pelas pessoas e no Karatê eu encontrei isso, essa questão da disciplina, do respeito respeito ao mais graduado a disciplina no treino e hoje com outros estudos que eu faço hoje a gente percebe que sem disciplina vamos supor, sem disciplina vocês não estariam fazendo o que fazem eu não teria conseguido o que eu consegui ninguém teria conseguido nada a disciplina a disciplina é que faz acontecer qualquer coisa então se em algum momento da vida a gente não aprender isso eu vou crescer uma pessoa frustrada porque eu não vou conseguir realizar nada além de eu ter esse ensinamento do meu pai na prática para ser um bom atleta de Karatê então a gente conseguiu representar até o Estado fiz parte da seleção matogrossense então para você chegar a isso não é grande coisa eu não estou contando isso como vantagem mas para você chegar a uma situação mesmo de ganhar um campeonato ou ficar com uma boa colocação muito treino muita disciplina muita dedicação chegar a última faixa a faixa preta também é dedicação não é uma coisa que acontece de um ano para o outro isso é em qualquer esporte você pega um atleta de alto nível esse atleta chorou muito para chegar naquilo sofreu demais para chegar naquilo Gerson você chegou em Sinop menino 7 anos de idade lá em 79 aos 10 você já estava na marcenaria como é que era a marcenaria naquele tempo? como é que era? vamos lembrar um pouco lá do passado da nostalgia como é que era ser marceneiro lá nos anos 80? era um manual pegar uma prancha hoje mudou bastante a gente ainda tem um setor que a gente trabalha mais artesanal na fábrica para alguns serviços específicos mas naquela época era 100% então você descarregava uma carga na época tinha muito o Angelim mas daí os serviços mais nobres eram a cerejeira o módulo então chegava um caminhão descarregava uma carga de prancha e você pegava aquelas pranchas madeira bruta bruta de todas as larguras e aí você tinha um desenho feito à mão de um guarda-roupa de uma cama de um balcão como é que vinha o desenho? um desenho riscado à mão a tantas portas tinha arquiteto? dentro não tinha que adivinhar o que o cliente queria é o cliente ia falando que tamanho que é o guarda-roupa quantas portas o que ia ser dentro e o responsável lá o patrão pegava e desenhava a mão e te entregava aquele papel vai lá tirar medida na casa do cliente tem que fazer esse imóvel e aí tinha uma pilha de prancha e era aquilo é isso que tinha que transformar em imóvel e era sozinho era cada marceneiro fazendo o seu serviço então só quando era uma madeira muito pesada que daí um marceneiro não tinha ajudante e ela precisava de ajuda então era uma camaradagem entre os marceneiros essa prancha eu não consigo pegar sozinha dá uma mão pra mim aí a partir do momento que você cortava ela que ela ficava num peso razoável já era por sua conta abria as madeiras desempenava planeava tudo tudo ali no manual e tendo que acertar tudo na mão graças a Deus eu nunca me machuquei mas eu vi muitos amigos cortarem a mão segurança na época não tinha não era culpa de ninguém mas é que não tinha não havia a cultura não havia essa cultura é uma questão de eu costumo dizer pra algumas pessoas que vem condenar situações passadas eu falo é muito difícil você condenar ou julgar uma situação da década de 50 com a régua de hoje sempre vivido aquela realidade era uma realidade mudou porque alguém se incomodou ótimo que mudou ótimo que temos mais segurança mas não dá pra entrar pra condenação o que deve se fazer é justamente resolver ou seja você vê um problema vamos resolver pra régua daqui pra frente pra ter a solução então que bom que hoje tem mais segurança até a gente citava antes aqui de começar o programa que lá no meio da década de 80 a noite a gente abriu uma janela aqui em Sinop e o que vi não via até o portão da casa mas não era porque tinha neblina era fumaça era queimada fumaça das madeireiras de madeireira queimava o pó de serra isso melhorou muito depois criaram-se uma série de regras então no meio da década de 80 essa era a regra mas se aprimorou hoje a gente não tem mais isso mas seguindo aqui a gente falou no passado seja tudo na mão e hoje de repente você tem você falou da dificuldade de carregar uma prancha e hoje você tem um equipamento que faz o trabalho de 10 pessoas mas mesmo tendo um equipamento que resolve muito rapidamente ou seja não que ele produz por 10 você tem dificuldade de pôr ele a pleno vapor o que que falta pra poder pôr esse equipamento funcionando dessa tecnologia funcionando a pleno vapor mão de obra mesmo não tendo necessidade de uma mão de obra assim muito capacitada porque os trabalhos que a gente tem lá hoje não são difíceis de se aprender mas nós não conseguimos mão de obra mas paga mal? o que que não não? não pelo que a gente vê aí no mercado não paga mal não e a possibilidade de ganho de melhorar o ganho é grande porque só depende daí do aprendizado do... eu tava vendo alguns números desse setor produtivo até a gente comentou sobre isso esses setores agricultura tornearia próprio setor moveleiro são setores que um técnico vamos pensar assim uma pessoa que tem a formação prática consegue ter às vezes um salário melhor do que alguém que tem um canudo na mão ou seja o que que falta pra essas pessoas olharem é dedicação é empenho é saber que existe essas vagas como é que você vê isso? é eu acho que assim a gente tem um problema social aí que nós criamos né em parte nós pais também né então vamos dizer assim que com a ideia de que a dificuldade era ruim nós sempre imaginamos que a dificuldade era ruim né ter muita dificuldade era uma coisa ruim então quer dizer se eu sofrer muito por que que o meu filho vai sofrer também então eu vou tirar a dificuldade dele né e tirando a dificuldade nós aleijamos aí uma geração você não molda alguém pra transpor o desafio ele assim nós demos muito demos exageradamente facilitamos demais a vida dos jovens e hoje como foi comentado eles não tem resiliência eles não tem determinação muitos não tem objetivos querem tudo muito rápido até porque objetivos pra que se eles tem uma casa confortável se eles tem um carro à disposição se eles tem então vou trabalhar esse teu prato de comida mesmo eu vou trabalhar pra que por que que eu vou me dedicar mas você precisa melhorar pra que sabe nós criamos um problema aí tá faltando aquele empurrão que os passarinhos dão no filhotinho sai do ninho vai voar pra incentivar e assim nós tiramos a dificuldade mas não colocamos ideais então eles não tem dificuldades e não tem ideais porque o ideal também te faz mesmo não tendo necessidades maiores mas o ideal te faz caminhar com força com determinação se não tem um ideal e não tem a dificuldade que te empurra aí esse jovem ele entra pra trabalhar quer dizer ele pode ganhar bem se ele se esforçar e aprender mas o esforço parece que eu tô condenando uma geração mas não é isso mas grande parte da geração não entende muito bem o que seja esforço então quando ele se depara com o esforço pra ele conquistar ele recua então ele faz o teste lá na fábrica e quando ele percebe que ele precisa do esforço ele abandona o trabalho e onde ele poderia crescer às vezes melhor do que muitos outros empregos eu tava citando até um exemplo conversei com um colega meu que tem uma tornearia mecânica e ele tem um funcionário dele que é torneiro mecânico e que tira de 15 a 20 mil reais por mês não tem pós-graduação eu conversei com o meu genro o meu genro ele tem fazenda ele tem um operador de máquina lá que ganha também aí os seus 5 6 mil reais por mês e no fim do ano ele ganha um bolão de 80 100 a 100 mil reais que é a participação maluco que é a participação ele tem um bolão de tantos sacos quer dizer você ganha um salário bom durante o mês tem casa tem energia isso é livre mora na fazenda inclusive tem comida lá é pouca coisa que ele tem que comprar de comida porque a fazenda tem muita coisa então o salário grande parte dele sobra e chega no fim do ano ele recebe ali 100, 120 mil reais que é só botar na conta ou seja existe disponibilidade e existe vaga e não precisa de terceiro grau só precisa de curso técnico então nós temos uma carência de técnicos e um excesso de graduados formados mas sem uma capacitação tem um diploma tem um diploma mas não tem capacitação então é isso que você sente que falta para essas áreas compreendi Gerson avançando um pouquinho mais aqui eu gostaria você é empresário há mais de 20 anos esteve também do outro lado como colaborador como funcionário eu imagino que você possa compartilhar conosco alguma dica para quem está em casa ou seja qual seria a tua dica para o empreendedor que está começando ou para aquele que já está ali bom a primeira situação é que se ele começou o negócio dele se ele vai começar não espere facilidade não fique esperando isso pode ser até que ele tenha facilidade será raro alguns negócios será raro se ele encontrar facilidade no negócio dele progredir ele é uma exceção o normal é que ele vai encontrar muita dificuldade então já se prepare para isso para trabalhar mais do que ele trabalhava como funcionário muito mais bem mais e a princípio ter menos retorno então ele já vai preparado para isso e a dica é o seguinte foca na criancinha que está nascendo dá tudo para ela trata ela bem alimenta ela bem faz a tua empresa crescer você pessoa física continue continue pobre continue pobre por um tempo o tempo necessário para que a tua empresa enriqueça fique forte e aí ela pode depois de um tempo ela pode transferir ir transferindo riqueza para você agora se você suga ela ela vai continuar sempre mirradinha fraquinha então é tudo para ela é aquela ideia do empreendedor vou virar empresário e aí minha vida está resolvida não não está ela começa ali ali começa e aí você vai ter que tratar daquela daquela no berço até ela se tornar a tua empresa se tornar adulta forte robusta e ela ter condições de aí transferir gradualmente e transferindo riqueza mas de forma segura saudável falando em dicas Gerson eu vou chamar aqui para a gente acompanhar agora o nosso companheiro de programa o consultor Victor Medina ele vai trazer uma dica importante para a gente Victor é com você Olá amigos do Prime Business chegamos a mais uma dica do consultor no programa anterior falamos sobre gestão de projetos e hoje vamos falar de vendas isso mesmo aquela parte da empresa que precisa funcionar muito bem eu sou o consultor Victor Medina e vou compartilhar com vocês três comportamentos fundamentais para que você ou os seus vendedores tenham ainda mais sucesso com as vendas dica do consultor nós sabemos que todos os setores de uma empresa são muito importantes porém o setor de vendas precisa de uma atenção especial afinal o que realmente importa para uma empresa é vendas para isso a empresa precisa de vendedores preparados e hoje vou compartilhar com vocês esses três comportamentos fundamentais para que você tenha sucesso nas vendas primeiro conheça o que você está vendendo ser um especialista no que você vende conhecer todos os detalhes do produto ou serviço que estão sendo oferecidos criar autoridade no assunto e se tornar referência ensinando clientes tirando dúvidas e mostrando tudo o que você sabe sobre aquele assunto tenha autoconfiança 2 precisão entender as necessidades do cliente e prever comportamentos são essenciais para bons vendedores isso mostra a capacidade de aprimorar processos ter precisão na identificação de dados e elaboração de estratégias de vendas ampliando as chances de um bom negócio e ótimos resultados no comércio 3 disciplina e foco ajudam o vendedor no planejamento desenvolvimento de estratégias e metas diárias cronogramas de ações colaborando também com o relacionamento com os consumidores estreitando o vínculo entre vendedor e cliente isso tudo faz com que o atendimento seja ainda mais natural e também preciso a dica do consultor de hoje é para ajudar a impulsionar ainda mais as suas vendas seus vendedores precisam primeiro conhecer os produtos que estão sendo vendidos segundo necessitam ter precisão na identificação de informações sobre os clientes terceiro disciplina e foco pense naquilo que você deseja trabalhe e lute para conquistar quero aproveitar e desejar um feliz natal a todos que o nascimento de jesus possa despertar bons sentimentos em você um grande abraço sucesso sempre é com você daniel é isso aí vitor brigadão realmente vender vender e vender e para vender precisa técnica precisa seguir essas três dicas que o vitor colocou aí para a gente um abração gerson continuando aqui nossa entrevista no início do programa na abertura a gente lembra que nós estamos na semana do natal nosso programa está indo ao ar agora na semana que antecede o natal daqui a uns dias e essa é uma data muito importante para as pessoas pensarem refletirem e eu vejo que é uma data que tradicionalmente as pessoas estão pensando no cuidado ao próximo e que a gente vê que o cuidado ao próximo é importante e o mais importante do que isso é que ele seja constante e eu sei que Gerson tem esse trabalho de um cuidado ao próximo constante eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos acompanhando o quanto isso é bom para quem ajuda o próximo e como nós podemos ajudar ou seja ter essa constância como pode ser feito isso nós estávamos comentando antes que o Brasil é um país ainda que enfrenta vários problemas e que esses problemas precisam ser solucionados e é a coletividade é a sociedade que tem que resolver não adianta a gente transferir esses problemas para uma classe por exemplo os políticos tem que resolver eles também grande parte é de responsabilidade deles mas se hoje eles não se ocupam com isso é porque não aprenderam em casa eles não tiveram essa não foram orientados a cuidar do próximo então nós temos isso às vezes a gente esquece de que quem está lá fora você falou da época do Natal vale lembrar que o Brasil gostem ou não gostem ele é um país eminentemente cristão católicos católicos espíritas evangélicos de todos os matizes né mas é um país cristão com poucas exceções então a exceção é o não cristão o país é cristão então a gente não se pode perder de vista e tendo Jesus como modelo ele deixou bem claro que o nosso próximo seja ele quem for é nosso irmão então penso eu que nenhuma criatura consegue se realizar e se sentir feliz alheio ao que está acontecendo com os irmãos de fora da tua casa né então se existe dificuldade se existe sofrimento se existe dor se existe fome lá é um problema meu nós vivemos em comunidade se eu tenho um irmão de sangue meu que está passando fome e eu eu corro lá para ajudar porque o outro irmão que ele não é consanguíneo mas que é um irmão filho de Deus por que que eu que eu vou esquecer dele né então é até uma questão na nossa visão uma questão consciencial a criatura não vai conseguir se realizar não vai conseguir ser feliz se ele não fizer a parte dele né quem faz a sua parte além de ajudar alguém se ajuda na felicidade é exatamente vai conseguir aquilo que a gente está falando da frase de uma pessoa que a gente considera de grande sabedoria né que dizia que a felicidade é você ter a consciência tranquila por ter cumprido o seu dever consciência tranquila pelo dever cumprido quer dizer se eu não cumpro o meu dever seja ele qual for consciência tranquila não vou ter e a felicidade vai passar longe daí então ou seja isso é bom que nos traz felicidade poder ajudar o próximo mas como eu posso você tem essa experiência para quem está em casa ah mas eu não sei como eu posso fazer para ajudar como pode fazer para ajudar o que você vê assim que às vezes a gente está ali na cara como eu poderia fazer para um ano todo uma vida toda eu estar dedicando um pouquinho eu penso que é só a pessoa acordar para isso porque as oportunidades vão surgir inúmeras ela só ela se dispor buscar quando ela vai buscar ela vai comentar com alguém eu estou sentindo acontece muito com a gente chega alguém falando assim eu estou sentindo olha que interessante eu estou sentindo a necessidade de fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que passam por maiores dificuldades e aí já abriu o caminho esse cara vai conhecer alguém ou ele mesmo vai já vai falar eu vou no fim de semana em tal lugar você não quer vir comigo eu conheço alguém que participa de uma entidade é só você se dispor a isso não precisa mais nada as coisas vão acontecer ir além e aí e aí dá continuidade ótimo espírito isso é ótima dica Gerson voltando estamos chegando ao final da nossa gravação ao final do nosso programa voltando agora para os móveis modulares móveis modulares poxa fugiu o nome deles planejados sob medida podemos retomar a pergunta Gerson muito linda esse depoimento e essa essa dica de como buscar de como poder ajudar e de quanto isso pode nos fazer melhor mas me diga agora voltando para a marcenaria para o marceneiro móveis modulares planejados e sob medida tem diferença? tem diferença quais são essas diferenças? nós fizemos muitos anos participamos com o SEBRAE de consultorias e até então a gente marcenaria a gente não via não tinha isso nítido e daí a gente foi entendendo o modular ele é aquela fábrica de móveis que te dá opções limitais tem os seus módulos um balcão de duas portas um gaveteiro com quatro gavetas um gaveteiro com duas gavetas tem um gaveteiro com quatro gavetas um gaveteiro com duas gavetas essas opções por exemplo ah, mas eu queria um gaveteiro com três gavetas não, não tem ou a duas ou a quatro ele limita não estou dizendo que é só isso eu queria uma gaveta com tanto não ele te limita ele te dá três opções por exemplo de largura ou duas ou quatro então esse é o modular é aquele que sempre falta ou sobra um meio metro quando você põe em casa colocou o balcão que tem os módulos lá sobrou 20 centímetros tem que fazer um fechamento então esse é o modular o planejado ele te abre um pouquinho mais o leque de possibilidades né então o planejado ele ele ajuda a ajustar melhor as coisas na casa porque ele ele te limita em partes ele tem os padrões dele mas um pouco mais elásticos então te dá opções te dá algumas opções tem mais opções até de cores de acabamentos mas mesmo assim ele não trabalha com o exclusivo o exclusivo é o sob medida porque assim ele tem padrões de fábrica sim padrões cor material você chega lá com algo diferente do que eles têm não não isso nós não eu queria um canto curvo não nós não fabricamos isso entendeu então você se depara apesar de eles terem muitas opções do planejado mas se você chegar com algo que eles não têm eles não vão fazer pra você ah isso aqui não tem no nosso catálogo nós vamos executar não eles vão falar não nesse ponto nós não te atendemos um desenho diferente um acabamento diferente do que sejam os padrões deles e o sob medida ele é o exclusivo né então chega o projeto do arquiteto nós vamos executar aquilo que foi desenhado o arquiteto imaginou dentro daquele espaço é o sob medida o sob medida vai então é o sob medida é a questão da exclusividade se a pessoa quiser um verde com bolinhas amarelas vai se executar vai conseguir executar se ele quiser o balcão em forma de S vai se executar entendeu esse é o essa é a diferença e você trabalha no ramo justamente desse personalizado desse sob medida nós somos a marcenaria sob medida alta alfaiataria ali tira as medidas certinho escolhe tecido tipo de costura quase isso a gente tem um padrão aqui o padrão no lado esquerdo esse é o padrão mas eu queria um bolso do lado direito nós vamos fazer o bolso do lado direito queria um bolso na manga fazer um bolso na manga é o que você quer a medida é isso que bacana nossa Gerson muito bom muito obrigado por compartilhar essa história de vida aqui conosco e esse conhecimento empresarial e também da área da marcenaria e esse conhecimento de humanidade isso é muito importante nessa semana que a gente está é muito importante aproveitar que as pessoas estão aptas a ouvir e deixar essa mensagem para que 2022 aconteça mais leve e melhor e mais humano com os outros eu queria deixar agora aqui um espaço para você dar suas considerações finais falar alguma coisa que de repente a gente não falou durante o programa para quem está em casa eu acho que vale a pena a gente ressaltar essa questão da 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 gente repensar sobre a questão as facilidades né esse mesmo essa mesma pessoa que nós consideramos muito sábia né que fala da da questão da consciência tranquila para pelo dever cumprido ela diz assim as facilidades são terríveis as facilidades são terríveis porque são as dificuldades que forjam homens mulheres de valor né de valor com nobreza de caráter nobreza não dos nobres antigos mas nobreza de caráter né é na dificuldade que se forja é isso é na dificuldade que você começa a entender a dificuldade próxima então é então isso faz com que não que a gente não é masoquismo não de querer sofrer mas é que se você buscar aquilo que é o mais fácil aquilo não vai não vai ter valor para você você não vai considerar valor é você dar valor para aquilo que você precisou se esforçar muito e esse se esforçar muito é que forja o teu caráter e a tua personalidade né a ferro e fogo vamos dizer assim né o ferreiro lá para ele conseguir fazer uma peça com excelência é fogo e marreta e e o caráter do ser humano é mais ou menos dentro disso então os nossos filhos precisam conviver com as frustrações com as dificuldades não sou psicólogo sabe mas a gente ouve alguns alguns uns desavisados que falaram muita muitas beiras já e outros que agora estão falando mais nesse sentido né quer dizer se você se o seu filho não se frustra em momento nenhum se você não permite que ele se frustra ele ele está crescendo uma pessoa aleijada não fisicamente mas emocionalmente então se a gente rever essa questão da facilidade falar preciso tomar cuidado está muito fácil isso não é bom isso não é bom perfeito Gerson lamentavelmente chegamos ao final mas foi muito bom ter você aqui ouvir seus seus ensinamentos e para quem fica em casa na próxima semana nós teremos mais um Prime Business compartilhando conhecimento dessa magnitude com você fica aqui o desejo de um feliz e iluminado Natal até lá Prime Business com Daniel Ludwig oferecimento sandaliaria os brindes personalizados para o final de ano estão aqui Nova Mídia agência de publicidades com 25 anos de experiência